Hummm, olha que lindeza, adoc defumado com peras e castanhas, então vamos! Começa colocando o azeite na panela e perfumando ele com algumas ervas e uma cabeça de alho. Em 70 graus, entra com tomatinho, quando enrugar, só tirar. Depois, coloca o adoc por 12 minutinhos. Em outra panela, coloca manteiga e já entra com a pera. Assim que suar, coloca o açúcar e a pimenta dedo de moça. Em seguida, coloca o curry e tempera com sal e pimenta. Pra trazer a acidez, coloca a raspinha de limão e o suco dele. Coloca as passas, desliga o fogo, coloca castanha, manjericão e tam. E agora vamos montar o nosso prato. Coloca essa maravilha de pilha por baixo e o adoc por cima. Não esquece do tomatinho que a gente confitou lá no começo. Pricha naquele azeite todo perfumado, coloca alguns brotinhos pra fazer o seu charminho e voilá! Transcrição e Legendas por Q3 Tchau, tchau.